Esse projeto, ele já existia há tempos, com ex-professores, já tinha esse projeto aqui. Nós só estamos dando continuidade neles. Esse projeto, ele é duas vezes na semana, terça e quinta, no ginásio Coati, lá da Vila Morena. Qualquer um pode participar, sendo de maior de idade. Tá indo só mulheres, mas homens, os maridão em casa aí, ó, levanta e vai com as suas esposas. Não tem problema, não precisa vergonha, não tem essa classe, só tem mulher, não. Eu sou homem, tô lá também. Não se preocupe, pode ir acompanhar suas esposas duas vezes na semana, bem tranquilo. Bom, Éder, como você mesmo disse, é importante destacar isso, né? Porque os homens também que tiverem interesse podem estar participando desse evento. Com certeza, sendo de maior, não tem problema. Só chegar, a gente vai fazer a inscrição de todo mundo. Estamos coletando dados de todo mundo, tem patologia, tem pessoas que têm problema na coluna, tem pessoas que têm problema de joelho. Então, assim, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Cada pessoa tem a sua patologia e o jeito da gente organizar a aula dela. Então, tem todo um cuidado por parte da secretaria com essas pessoas que participam desse projeto. Então, é necessário essa pré-inscrição, a gente pode dizer. Com certeza. Todos nós somos professores de educação física, somos habilitados para isso. E toda aula tem um cuidado. Eu não posso chegar lá e querer forçar você, mesma coisa que eu vou forçar o seu coleguinha do lado. Cada um tem suas patologias e tem seus limites. Bom, Éder, esse projeto está acontecendo ali no ginásio de Coati. Mas há aí uma ideia da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo para estender ainda mais esse projeto? Com certeza. Esse projeto vai se estender aqui para o ginásio Pituchão. Vai ser mais duas vezes na semana aqui também. Já estamos até articulando os dias para ficar legal para todo mundo. Depois da reforma do ginásio, o ginásio estando pronto, a gente já vai criar a data e pau aqui também. É saúde, né, Éder? Isso aí é mais importante. Então, mais um dos projetos da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo voltado ao bem-estar da população do Garcino. É com certeza, Luiz. É o que eu sempre falo para todos os meus alunos lá. Cada um treina por um propósito. Tem pessoas que pegam no começo do ano, vou treinar firme que eu quero ir para a praia, eu quero ir bem. Beleza. Aí tem tudo aquilo. Tem treino, tem alimentação, tem uma rotina diferenciada. E tem pessoas que falam, não, é, eu quero vir aqui só para a saúde mesmo. Eu quero vir, dar uma treinadinha que eu gosto de beber. Então, cada um tem seu propósito. Cada um entra lá com um propósito. Bom, só para a gente encerrar, tá, esse projeto inicial está ali no Coati, dias e horários e, claro, né, estender o convite mais uma vez para todo mundo. Com certeza, Luiz. É terça e quinta, duas vezes por semana, das 18h às 19h. Porque, geralmente, as pessoas chegam do serviço, saem às 5h, então é o tempinho dela chegar em casa, fazer uma alimentaçãozinha ali, tomar seu banho e estamos lá esperando todo mundo. Então, vamos lá.